Nesse vídeo a gente vai construir um beat de boom bap do absoluto zero E você vai conferir comigo como que é bem simples você construir esses tipos de instrumentais, bora lá Fala rapaziada, eu me chamo Joel Esse Dia, como você já viu na introdução do vídeo Vamos construir um beatzão de boom bap, tava escutando muito boom bap esses dias Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui de produtivo desse vídeo Vou mostrar as principais coisas que eu faço, marcações, tipos de mixagem, texturização Pra você entender o que você pode fazer no seu boom bap, tá? Então mano, se você já tá curtindo aí mano, like, se inscreva, ajuda o canal a continuar crescendo também Mano, chega lá no meu Instagram, roubajão e cd aqui, mano, ajuda demais, fechou? Bora lá Bom rapaziada, eu vou fazer um boom bapzão golden era, talvez 80 bpm, aqui uns 80, 85 bpm Já defini lá no meu metrônomo Primeiro ponto que eu vou pegar aqui, cara, eu preciso de um piano, um bom piano pra fazer isso Eu vou pegar esse argumento grand piano aqui, da Arturia Acho que ele vai me ajudar bastante, mas você pode pegar qualquer outro piano Geralmente os beats de boom bap, eles são pautados em cima de piano ou de alguma coisa assim Instrumentos mais orgânicos Mas vamos trabalhar em cima dele, vai que a gente muda de ideia Nossa, primeira tecla que eu coloquei Ah cara, inacreditável, inacreditável, cara Por isso que eu amo, amo Cara, parece piada Eu literalmente tô apertando aqui, tipo, três teclas do notebook E já ficou muito na vibe, tá ligado? Vai ser isso então Deixa eu só desmarcar aqui Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero Fazer um acorde Sempre começo por acorde Ou será que eu quero algo assim? Vou duplicar Aqui eu acho que subiu uma nota, talvez Não Pra baixo Não, ficou muito dark Não, tá bem Vamos achar o meio termo Tá, beleza Peguei essa primeira versão Só que eu não tô me baseando nas notas normalzinho Tá, então o que eu vou fazer aqui Eu vou jogar Só pra eu ter uma noção melhor Cadê o sampler? Vou colocar o sampler aqui E eu vou ir até, por exemplo, o titã O titã ele tem alguns recursos bem interessantes Como, por exemplo, as escalas mid Eu gosto de pegar as escalas aqui Porque, mano, facilita demais Então eu vou pegar uma escala de ré menor Que é mais ou menos o que eu tô usando de base Por que que eu sei disso? Porque eu tô utilizando Eu coloquei a minha primeira nota em ré E construí a melodia em cima disso Só pra ver se tá batendo as notas aqui, ó E eu já vi Nas notas que tão lá de fundo, ghost Que eu não tô batendo algumas notas aqui Então é sempre muito importante, cara Você tá observando isso Acho que ajuda demais, tá? Na construção Vamos aqui Aí, ó Ai, quase Cara Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colonar isso aqui Primeiro o preset, cara Que absurdo, né, cara? E aí, eu vou dar um copy-paste Aqui eu já vou jogar lá no canal 8 9 E eu vou vir aqui Cara, eu quero fazer um Ó Cara, dá pra fazer bonitinho Então talvez algo assim, ó Você viu que eu tô usando Só as mesmas notas de base aqui, né? Eu tô indo ao próximo E aí Amém. Show de bola, né? Cara, vamos texturizar isso aqui agora. Acho que até por ser o mesmo instrumento, dá pra colocar no mesmo lugar. E eu vou utilizar, cara, o Zeus, né? Pra quem não tem o Zeus, o Zeus Plugin é meu plugin de efeitos. Então, ó, Noise. Vamos colocar. Vai dar um efeito mais vintage, um pouco de choros. Sem reverb. Tirar um pouco da intensidade aqui. Abrir. Será que se eu colocar um Half Time vai ficar bom, cara? Tava pensando em deixar um pouco mais dark ainda. Pior que ficou muito bom, hein, cara? Esse aqui também ficou bom, cara. Tirar um pouco do mix. Cara, eu vou deixar assim. Half Time ali. Cara, agora eu vou ter que recorrer pra alguma coisa diferente. Eu vou até, pra não dizer que eu não vou pegar mais coisas daqui, eu vou abrir novamente o Argument. E vou tentar achar outra coisa diferente. E vou tentar achar outra coisa diferente. Cara, eu acho que a parada mais massa dos plugins da Arturia é isso, cara. Porque eles têm tanto efeito, tanta mistura, mescla, que ele não fica um instrumento natural. E ele te dá criatividade, cara. Olha aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mais effects, mais motion. Cara, é isso. Agora vou pegar meu colega de todos os momentos. Lander Samples, beleza? Rapaziada, pra você que não conhece, Lander Samples é a melhor plataforma para produtores e artistas independentes. Não tem só Samples, tá? Esse aqui é só o plugin da Lander Samples. Mas tem também distribuição digital, masterização com inteligência artificial, uma gama de plugins aí que são caríssimos. Você encontra aqui na plataforma deles. Mano, e várias outras coisas. Cara, você tem que conhecer a Lander Samples. Eu mostro todos os vídeos aqui pra vocês. Por quê? Porque é bom. Eu realmente utilizo em todas as minhas produções. Lembrando, muita gente me pergunta. As Samples que tem aqui são Riot Free. Ou seja, você pode fazer seus beats e pode monetizar em cima deles. Vender, fazer o que você quiser, tá? Não vai ter problema com isso. Outra coisa. Você consegue modificar aqui diretamente cada coisinha que você quer. Então, cara, é outra coisa. Beleza? E aí sempre eu complemento o instrumental com a Lander Samples, cara. Acho que combina demais. Então eu vou tentar achar mais alguma coisinha aqui pra complementar essa Sample. Não. Não. Eu sempre gosto de olhar essa parte principal, porque ela me dá muita noção do que que tá bombando aqui no momento. Mas o que eu vou pegar aqui talvez seja... Vamos ver. Não. Vamos ver se aqui eu encontro alguma coisa de melodias, principalmente. Quero um loop. Loop de bass, bass, bass. Drum bass. Eu acho que aqui vai ter muito drum, mano. Aqui, ó. Melodia. Vou colocar na nota. Que é a ré menor que eu tô fazendo. Ai, ai, ai. Já era, mano. Esse aqui já vem. Esse já veio. Nem que seja pra fazer uma introdução. Vai vir. Tá aqui já. Aí o que que eu vou pegar? Eu já vou duplicar esse aqui, que eu preciso ter oito tempos já pra ficar certinho ali. Então tudo que não tava em oito tempos, eu vou colocar em oito tempos agora, tá? Cadê a seleção? Cadê os instrumentos? Cadê? Cadê vocês? Ah, estão aqui. Beleza. Control B. Show de bola. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Esse aqui também? Ah, esse aqui. Beleza. Era o que tava faltando. Verificar se tá certinho. Eu vou deixar a ferradura aqui em um 4-bit. Beleza. Dá pra começar bem nessa vibe. Aí... Cara, quando você pega o beat já de cara, assim, e vai entendendo ele, cara, já era. Esse aqui eu já vou colocar em um canal. Deixa eu ver. Canal 12, 11. Aqui não tinha nada. Conferir a ferradura aqui também. Colocar um 4-bit pra não me prejudicar depois na hora que eu estiver fazendo a contextualização. E vamos ver se a gente acha ainda mais alguma coisa pra incrementar em algum momento. Bombap é cheio de efeitinhos, cheio de coisinhas. Então, mano, vamos lá. Eu vou salvar esse pack porque eu acho que a gente vai usar alguma coisa de bateria dele, tá? Outra coisa interessantíssima de ter Lender Samples é isso, sabe? Você poder usar as baterias tranquilo. Sempre sabendo que vai ter muita qualidade. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Não. Não, não quero nada cinemático, não. Quero ver se tem alguma coisa mais de cara aqui, porque senão eu vou aí fazer pesquisa. Ok, it's doing hacks. Tá, vamos pra pesquisa. Vamos pra pesquisa que eu acho que vai ser melhor. Beleza, venho no gêneros. Vou colocar aqui... Vou colocar Bombap. E aí a gente vai achar algumas coisinhas. Eu queria melodias, então vamos lá. Vamos lá. Música 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 Cara, esse aqui vai ficar bom, hein, cara Só deixa eu conferir esse outro aqui, ó Não Opa, já estamos testando Esse aqui já vai O que a gente vai fazer aqui, ó, rapaziada Um... Fio de paramétrica aqui Porque eu não preciso que ele tenha... Eu não preciso que ele tenha... Deixa eu tirar o scratch aqui dele Eu não preciso que ele tenha grave, tá? Só agudo Abrir um pouco a imagem estéreo E abrir mais Aqui desse... Outra sample também, tirar É só pra um trecho específico da música que vai ficar isso, tá? Então agora a gente já pode começar com a nossa bateria, tá? No titã, rapaziada A gente tem já algumas coisas de boom-bap, tá? Mas algumas coisas a gente vai improvisar ali do... Da Lender Samples Pegar tudo da Lender Samples, tá? Então vamos ver Geralmente Snero Clap marca Esse aqui ia ficar legal, mas cara, eu não sei Vamos ver aqui Ah, a marcação de boom-bap é diferente, tá, rapaziada Ao contrário do trap Que é pra cima de 100 bpm Você marca no terceiro conjunto de casas aqui Aqui você vai marcar no segundo, tá? E aí sequencial Porque você tá cortando o tempo pela metade Então tem que ser mais rápido Mas eu não gostei desse Vou fazer o seguinte Já vou resgatar Lender Samples de novo Não vai ter erro, tá? Deixa eu ver aqui nas minhas samples Favoritos Packs favoritos Acabei de salvar o boom-bap Eu preciso de one-shots Olha como, cara, é outra vibe, irmão É outra vibe ter Lender Samples Quem sabe isso aqui? Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver esse aqui, ó Pra fazer isso Só precisa arrastar em cima aqui, ó Arrastei e soltei Vamos ver Não Esse eu acho mais alguma coisa Talvez esse aqui, hein, cara Arrastar Arrastar Diminuir o alt aqui, ó Pra ele Não sobrar tanta coisa de fundo Beleza Agora eu posso colocar em mais tempos Pra gente ter a noção melhor mesmo Opa Trudei Pagar esse aqui Continuando aqui Vou pegar um hi-hat Aqui que vai fazer a mágica Só pegar aqui, ó Arrastar Two steps Pode ser melhor, hein Pode ser melhor, hein Olha o outro aqui Deixa eu ver esse aqui Não Muito agudo Se eu colocar Se eu colocar Inclusive Eu vou dar uma olhada aqui Que eu tenho Um do DJ Premier Deixa eu dar uma olhada aqui Esse Nine Wonder Que também é bom, hein, cara Não, vou fazer Desbalanceado Cara, assim Fica muito melhor Fica muito mais Aqui Vou baixar uma nota Show de bola Agora Quero conseguir fazer Essa best line Lender sample de novo Vamos ver Que best line Que a gente tem aqui Vamos ver se isso daqui Vai prestar, tá Vou arrastar isso aqui Pra cá É teste, né, rapaziada Teste Pronto Tira aqui Attack Road The case Sustain Release Beleza Nossa nota base É o que? É o Ré Beleza Então Coloco o Ré Só que O Ré de cima Vamos ver Vamos ver Embaixo Ué Tô achando que tá fora de nota, hein Tô achando que tá fora de nota, hein Ah, ele tava em outra nota mesmo Tá escrito ali Eu que não prestei atenção Vamos ver Cara 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 Vamos voltar aqui no No kick Tem um kick aqui que é Será que é esse? Eu 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 E Eu 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 o e o busto é mas eu acho que tem que ser mais forte mas eu acho que esse aqui cara que é isso vou completar agora rapaziada ver se eu acho alguma coisa novamente na linder samples para complementar algum espaço vazio tá isso pode ser um open hatch pode ser alguma coisa que esteja faltando sabe talvez esse daqui seja interessante hein cara colocar um contratempo talvez um 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 acho que é isso um 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 e aí olha ele o cara é esse base aqui vai entrar em outro momento tá talvez ele entra entre de introdução Vou até deixar ele aqui, muito bom esse loop Vou colocar esse hi-hat aqui também E a gente já pode começar a construir toda a introdução, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou dar um split by channel Pegar todos os instrumentos, jogar pra cá Tirar o sampler, complementar a bassline Beleza, complementar esse aqui também Show de bola E aí eu tenho já tudo montado Melodia, 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 bateria Aqui exclui Isso aqui arrasta pra cima Isso joga pra baixo, que é bassline Cara, organização é tudo, tá? Vocês percebem que eu me organizo a cada passo pra não me perder, tá? E deixar tudo o máximo conectado possível Então baterias, introdução, melodias, tudo separado, tá? Então o que eu vou começar fazendo aqui, cara? Eu vou duplicar E aí eu vou começar Só isso aqui A bassline que eu encontrei Sem snare, sem nada Ah, esqueci de colocar a bassline Vamos ver aqui Tem que tirar esse aqui Cara, eu tô achando que eu vou colocar essa bassline aqui até em outra nota Só deixa eu conferir um negócio aqui Isso tá me encucando um pouco, tá? Tá me encucando um pouco Eu tô vendo Tem uma nota ali que talvez apareça mais bonito ele Sabe? Vamos ver Tchau Tchau Talvez isso aqui também Dá pra encaixar Será que era isso? Eu acho que assim ficou bem melhor, hein? Ei Confira de novo Ei Acho que, mano, é isso Deixa eu ver Assim fica muito mais cabuloso, tenebroso, maluco e brabo E é isso Acho que é isso Eu só preciso de uma virada pra esse instrumental aqui E pôr minha tag, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar minha tag 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 4 Tag 4 sempre funciona muito bem Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Oh. Oh. Sempre aumentando elementos, hein? E agora... Aqui, ó. Vai chegar numa parte da hora, ó. Agora é só voltar do início e... Cara, e agora só um drum fill. Só pra fechar, tá, rapaziada? Que eu sei que eu já tô pirando já nesse instrumental aqui. Mas é que, né? Achei uma coisa legal aqui. Quebrada, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim Talvez isso aqui também ajude, tá? Chega aqui Agora, rapaziada Release Ei Essa fatura desasquebrada Vai Solta E agora? E aí Vamos lá. Cara, que coisa linda Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Ah, gostaria de convidar você que tá vendo nessa semana Antes do dia 8 de julho Pra participar da formação em produção musical Um evento completamente online, gratuito Que você vai aprender muito mais sobre esse universo de produção musical Espero que vocês tenham curtido a aula de Bumbap de hoje Golden Era Total É muito bom relembrar esse tempo E é isso, rapaziada Espero que curtam, deixem seu like Inscreva-se no canal Se quiser participar da formação em produção musical Chega no primeiro link na descrição Também tem um link com desconto da Lender Studio Então, mano, chega aqui na descrição também Meus drum kits, meus packs que eu utilizei nesse vídeo Também aqui na descrição E é isso, vou ficando por aqui Meu nome é Jovem CJ Fala 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 Fala